Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h52 da manhã do dia 14 do 12 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, para poder entenderem como é que o canal funciona. Eu começo com o disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento ontem bem positivo para o portfólio, dar um volume forte, especialmente pela decisão de juros, tanto do FED, na verdade, o Copom decidiu e foi divulgado depois. Acontecimentos, a gente tem justamente o FED mantendo os juros nos Estados Unidos, aumentando previsões de queda de juros para 3, se não me engano, em 2024. Ainda nada certo, mas indicativos de melhoria do que o cenário que a gente tinha anteriormente. O Copom com mais uma redução de meio ponto percentual, que deve justamente ter continuidade nas próximas reuniões, dado justamente o alinhamento dos indicadores. Agora, o juros brasileiro, aqui a Seric, em 11,75. SLC Agrícola, aprovando desdobramento de uma ação para duas ações, então deve aumentar o número de ações e reduzir pela metade o preço. Nada que afete em absolutamente nada a operação. Alpa Gatas, com o novo CEO eleito, que deve assumir em fevereiro de 2024. CEO, hoje em dia, da Operação da Mondelez, aqui no Brasil, de doces. Vivara, isso daí comentado num short e num reel, não vejo muito como avaliar o CEO com base em currículo, nem nada disso, então é aguardar para ver justamente como ele começa os trabalhos. A gente já deve ouvir ele falar na entrega do resultado do quarto trimestre, do qual ele não participou, mas que ele deve comentar. E ali a gente tem uma ideia, começa a ter uma ideia de quem é o CEO, de qual é o planejamento para ele, mas deve ser a continuidade da reestruturação da operação. A Vivara, com o plano de abertura de 80 lojas de 2024, só para a informação, a gente teve queda nas importações até US$50, em 54,5% outubro desse ano versus outubro do ano passado. O remessa conforme como uma das causas, a gente deve ainda ter a tributação sobre a importação sendo implementada. Então, o cenário para as operações aqui no Brasil que tinham competição com o Shopping e por aí, vai cada vez mais positivo. Como falado antes, a gente tinha um status quo ali, onde era cobrado zero imposto até US$50, ficou muito tempo assim, e agora a gente começa a ver justamente algum nível ali de andamento numa direção de zonamia tributária, o que deve justamente ajudar as operações que a gente tem aí em portfólio, como a Riachuelo ali com a Guararapes, Renner e por aí vai. A CNA, Multiplan também, a antiga Multilaser, a CNA pedindo para participar do processo de aprovação do CAD, no que se refere a frigoríficos, comissão, congresso, alguma coisa assim, nacional de agricultura e pecuária. Está relevante ali no caso da Minerva, que tem justamente votos a serem dados no que tange a compra das 16 plantas da Marfrig, está aí um centro de distribuição. Acho bem estranho, um grupo de interesse econômico fazer diferença, acharia, me surpreenderia se fizesse alguma diferença, dado que só cria o estímulo para ter lobby do outro lado também, certo? Então eu tenho um grupo ali de interesse em prol de pecuarista, eu vou arranjar um outro grupo de interesse em prol do frigorífico, e aí vai ficar um debate que acaba se atendo à fundamentação, que é justamente o que o CAD deveria fazer, não vejo muito como grande relevância, mas a gente deve somar zero, mas a gente vai ficar acompanhando. A União, o governo, diz que vai pedir indenização a Braskem pelos gastos em Maceió, e a CPI da Braskem foi instalada ontem no Senado. Petrobras arrematando mais sete blocos de exploração em leilão da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, o PPI, o Producer Price Index, o preço ao produtor americano em zero, em novembro, da zero a zero, serviços aqui no Brasil caindo 0,6%, e ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a gente tem Grupo Casas Bahia, e Boa Safra e Sementes da Soja 3. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí durante o dia com short, reels e esse tipo de coisa. Valeu galera, beijão! E aí